O Atlético, ele é um time tão do contra, na real ele é um clube tão do contra, que se tu for na grande maioria dos clubes no futebol brasileiro, a maioria das torcidas vai tá falando, pô, esse meu time precisa de alguém pra decidir, esse meu time precisa de um protagonista. Mas no Atlético a coisa não funciona assim. O Atlético, ele tá super bem dos protagonistas dele. O Teranjo vem da sua melhor temporada, da sua temporada mais artilheira, show, assim, acho que ninguém tem muita coisa pra falar do Teranjo. O Fernandinho também, desde que chegou, impactou super bem, positivamente a equipe. O Thiago Heleno talvez tenha sido desses líderes técnicos, o que fez um 2022 pior, mas muito pelo sistema que não tava arrumado. Outros jogadores de muito destaque, como o Bento e como o Vitor Roque também, fizeram uma temporada muito boa. Mas principalmente no lado ofensivo da coisa, eu acho que faltou dos coadjuvantes. É interessante essa visão, né? Os coadjuvantes que não necessariamente tem grandes responsabilidades, essas responsabilidades ficam com os protagonistas, eu acho que eles não fizeram um bom 2022. Ou em muitos momentos eles deixaram a desejar em 2022. Porque se tu para pra pensar, como eu falei, vamos pensar do meio pra frente. Fernandinho bem, Teranjo bem, Roque bem. Faltou aonde, então? Faltou em Coelho, faltou em Canóbio, faltou em Vitinho, faltou em Pabllo, faltou nesses caras. Óbvio que outros coadjuvantes eu acho que fizeram temporadas até acima da média, como é o caso de um Vitor Bueno e de um Romulo. Jogadores que se esperavam muito pouco deles e eles entregaram. Ah, Thiago, mas por que isso acontece? Qual foi o grande motivo do Atlético não ver esses caras tão bem como se esperava? Porque o Atlético tinha uma expectativa muito grande nos seus protagonistas e é natural que essa expectativa aconteça, são os principais jogadores, são as referências. Mas também existia uma expectativa muito grande nesses coadjuvantes, porque são coadjuvantes que custaram caro, são coadjuvantes de um investimento considerável, sabe? Então eu vou contar pra vocês a minha teoria, né? Os jogadores que são muito acima da média, que costumam ser os protagonistas, eles são jogadores que conseguem transcender o sistema. Eles conseguem superar o sistema. São jogadores que não dependem tanto de um sistema funcionando pra que esses caras tenham um grande rendimento. Esses caras, eles conseguem, mesmo em cenários desorganizados, mesmo em cenários pouco produtivos, se superar. Entende o que eu tô falando? Assim, o Teranze em vários momentos teve a capacidade de tirar coelhos da cartola, que, assim, a gente não imaginava que o Atlético, naquela situação de jogo ali, conseguiria fazer gol. O Vitor Roque é outro. O Vitor Roque ou fazia gol, ou sofreu um pênalti, ou dava uma assistência, quando todo mundo sabia que o Atlético, ele tava num momento complicado. Mas o talento é tão grande, que dá pra superar esse momento complicado e tirar esse coelho da cartola. E surpreender o jogo como um todo. Eu acho que esse foi o grande ponto de desequilíbrio entre os coadjuvantes e entre os protagonistas. Os coadjuvantes não precisam, os protagonistas, na real, não precisam que tudo esteja dando certo pra eles terem um rendimento acima da média. Eles já são acima da média. Sabe? Os coadjuvantes não. Os coadjuvantes... A história é outra. A história é diferente. Os coadjuvantes, eles precisam do esquema certinho, eles precisam do contexto certinho. É a partir daí que eles vão render. Eles precisam que o Atlético seja uma engrenagem coletiva muito mais harmônica do que foi em 2022. Porque o Atlético não foi um time sistemático bem sucedido. O Atlético tinha dificuldade de se conectar, tinha dificuldade de associar. Aí tu pega um Canob. E vamos tirar a questão da lesão. Vamos pensar só no mau rendimento do Canob. Por que o Canob rendeu tão mal? Será que o Canob estava bem inserido ali no contexto? Beleza, que o Canob em vários momentos errou o fundamento. Mas eu fico em dúvida. Talvez se fosse um time mais dominante. Talvez se fosse um time que valorizasse um pouco mais a bola. Talvez o rendimento do Canob seria melhor. Do Vitinho a mesma coisa. Porque o Vitinho ele sai do Atlético. Em um time que controlava mais um jogo. Em um time mais propositivo. Então naturalmente ele tinha mais situações para pegar a bola e decidir a partida. Então o que faltou ao Atlético. Eu acho que foi isso. Para esses coadjuvantes brilharem mais. Para a gente ver mais pólvora, por exemplo, do lado do campo. Quantas vezes a gente discutiu aqui que os números dos nossos pontas. Estavam sendo bem abaixo. Quantas vezes a gente fez as contas aqui. Que o número dos nossos pontas era, por exemplo, abaixo do Aleph Manga. Então assim, é um contexto complicado. É um contexto complicado. E por isso que a gente tem tantas dúvidas sobre o Paulo Turra. Mas querendo ou não, a gente também tem uma expectativa positiva ali em relação ao Paulo Turra. De um cara que pode nos ajudar nesse sentido. De criar um sistema coletivo mais forte. Porque os jogadores que tem as ferramentas próprias. E nem precisam ser só os coadjuvantes. Por exemplo, o Alex Santana, que tem uma finalização muito boa de média e longa distância. Ele consegue ser útil. Os principais brilhos do coadju foram jogados individuais. Mas quando precisou das conexões. Em muitos momentos faltou. Em muitos momentos faltou. Óbvio que tiveram momentos coletivos excelentes do Atlético. O jogo contra o Palmeiras. Lá no Alex foi um momento coletivo. Onde o time trabalhou bola. Girou para cá, girou para lá. Teve paciência e tudo mais. Mas faltou. É fato que faltou. Então assim. É um ponto para ser levado em consideração. Porque o Atlético tem muito talento nesse grupo de jogadores. Que a gente chama de coadjuvantes. Não significa que é um grupo ruim. Muito pelo contrário. É um grupo muito especial. É um grupo que tem muita força. É um grupo que tem muito punch. Podemos dizer assim. Mas se a gente olha para o grupo dos coadjuvantes. Faltou. Faltou. É fato que faltou. Mas em 2023 eu tenho uma expectativa positiva. Que a gente vai acertar. A gente vai acertar o que faltou. A gente vai ser melhor. Sabe? Eu tenho uma expectativa positiva. Porque eu acho que tem vários jogadores ali. Que são providenciais nessa questão. Do time se conectar mais. Do time ter mais interações. Do time se associar mais. Fernandinho é um cara desse. Sabe? Fernandinho. Ele pode gerar uma revolução no Atlético. Fernandinho tem uma base tática. Vindo do Manchester City gigante. Os laterais são peças importantíssimas. Para conectar os sistemas. O Abner é muito bom nisso. O Kelvin está melhorando horrores. Sabe? O próprio Terence é um cara que. Eu acho que funciona bem em vários aspectos. Na hora de gerar vantagem. Se movimentar. Vou gerar vantagem aqui. Vou gerar vantagem ali. Porque isso vai potencializar o elenco como um todo. Se você tem os coadjuvantes funcionando mais. Os seus protagonistas vão render mais. Se você tem um Kuei de um Canob. Um Vitinho funcionando mais. O Terence vai render mais. O Rock vai render mais. O Atlético vai ser um time melhor. Sabe? Então eu acho que a gente não pode ter uma visão fechada. A gente tem que estar sempre. Com olhos abertos. Para que o coletivo potencialize o individual. E naturalmente o individual potencialize o coletivo também. É... Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha. Mas no final das contas. O que a gente tem noção é que. Apesar desses jogadores terem vivido bons momentos. O Edio teve bom momento. Vitinho teve bom momento. O Canob teve bom momento. E outros vários. Eu acho que... Ainda pode mais. E essa que é a graça do Atlético de 2023. Foi um 2022 bem sucedido? Foi. Mas... Fica muito claro que ainda existe uma reserva técnica. Para esse Atlético crescer. Para esse Atlético render mais. Valeu rapaziada. Tchau.